Pessoal, o Diego estava em Mangabeira, que você mora lá, e você ouviu os tiros lá do presídio PB1. Pois é, eu, inclusive, eu tinha acabado de vir do shopping com minha irmã, era quase 11 horas, e começou o tiroteio. E eu achando, porque eu moro do lado do centro de ensino da polícia, e o negócio foi com quase 10 minutos mesmo. De tiro, tiro pra valer. Eu achando que era treinamento, já minha irmã achou que era fogo, mas não, realmente o negócio foi... E você chegou a ouvir a explosão? Eu escutei tanto os tiros quanto a explosão, o negócio foi depois que eu vim saber do que se tratava. E a vizinhança, como é que está agora? Não, quando eu saí de manhã, porque eu saí muito cedo de casa, estava tranquilo. Eu não sei agora como é que está, mas é aquele clima de intenção, né? Já ligou pra cá? Já está tudo bem, graças a Deus, e tem alguns estabelecimentos que não abriu, prefiro não abrir, esperar amenizar o negócio. Muito bem, Diego. Hoje eu li, eu li usei, tanto pro Armazém Paraíba, quanto pra dar entrevista aqui no Tambaú da gente, já que ele mora lá no bairro de Mangabeira, conseguiu ouvir aí esses tiros, e é importante pra que a gente traga esses relatos das pessoas. Inclusive, Diego, eu vou pedir pro pessoal lá, que acessa sempre o nosso WhatsApp, a rede social, se tiver algum relato importante, manda pra gente que nós estamos aguardando a sua mensagem. Muito obrigada, viu, Diego? Muito bem, volto sempre com as ofertas boas, tá certo? E olha, a gente vai voltar a falar agora com a repórter Vanessa Braz.